Fala pessoal, hoje vocês vão saber o benefício da folha do bambu, o chá do bambu O que faz o bambu amarelo, conhecido como brasileirinho? Na verdade ele é verde e amarelo, ele é verde e amarelo, ele tem uns traços verdes Ou bambu comum, bambu aqui é mais tradicional, o pessoal usa mais esse aqui Fazer ser, fazer um monte de coisas aí A folha do bambu é rica em cotássio, pra que que serve o cotássio? Controla a pressão arterial, regula as funções da tireoide É rico em antioxidantes, que ajuda a prevenir, até controlar o câncer Ah, uma coisa que o chá da folha do bambu é muito bom também Previne no tratamento da bexiga, problema urinário, infecção É aquele negócio, você não vai, não é uma cura milagrosa Tomou um chazinho aqui e resolveu tudo É um tratamento, como qualquer outro remédio é um tratamento Só que esse aqui é livre de efeito colateral Que é 100% natural Tudo é o conhecimento, cara, de você Ah, você tá se sentindo saudável aí, não quer dizer que você não tem Que tomar, você pode, conhecendo esses chás, esses tratamentos Você vai tomando, não tem efeito colateral, não tem contra indicação, não tem nada Então você, é uma forma de prevenção Coisa que os antigos faziam muito bem e antigamente não tinha esse negócio de doente Já fica lá do roteiro agora Toda a dica, se inscreve no canal, dá um joinha aí, dá uma por aí E 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 aí